0% de bateria, isso daqui não vai nem durar nem um pouco, né, velho? E aí, gente, tudo tranquilo? Aliás, eu tô indo pro AP agora, acabei de sair lá do... do... olha que diferente que eu pego aqui da casa dos meus pais e vim pra cá pra gravar um vídeo, vocês já sabem, aí embaixo na descrição, no título uma coisinha especial hoje, vou mostrar pra vocês Ai, ai, olha só quem eu acabei de perder um arquivo que era o que eu estava explicando que aconteceu hoje então eu vou explicar aqui pra vocês, já é mais do que meia-noite já é 2h10 da madrugada e 30 de noite e eu tô de touquinha porque meu cabelo tá horrível eu tô aqui ainda editando vídeo e é o seguinte, você que tá no meio do vídeo já deixa seu like aí, ok? mas agora eu vou explicar o que eu falei no vídeo que eu perdi eu recebi minha CNH, que é a minha carteira de motorista e eu vou tentar filmar lá dentro pra vocês não sei se eu vou conseguir, mas vai ser muito legal ok? É, eu vou lá, vou no centro e depois vou lá pegar a minha carteira e eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar, caras vai ficar muito bacana e obrigado pelo feedback no último vídeo vamos bater de recorde nesse vídeo vamos bater mais de 3 mil likes se vocês conseguirem bater mais de 3 mil likes nesse vídeo eu já trago mais um vlog lá pra frente o mais rápido possível, ok? então vamos começar a ter meta nesse canal, velho 3 mil likes nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês conseguem, ok? então vamos lá e vamos lá pra rua que é antes, mas tudo bem vem pegar minha carteira ela chegou já tem que devolver, tem que devolver, cara? tem que devolver tem um problema ali ah é? quente ali ah tá? quente susto eu preciso assinar alguma coisa? ou só pegar ela? se quiser deixar uns 100 reais para nós ir para um bom atendimento mas se eu te aguentar uns 2, 3 meses aí tu pode deixar e é tu mesmo, por causa do cabelo aqui não tem como dizer que não é tanto é então, mas também é ele, o cara valeu, meu amigo valeu, é só isso é só a carteirinha é só andar e gente, como vocês viram eu peguei minha carteira de, 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 de motorista e tem a minha irmã lá e ela, acho, encontrei ela no chão aí eu decidi trazer ela para cá de novo deixa eu acender a luz e para quem não se lembra dela ela já apareceu num vídeo já fizemos algum vídeo já fizemos? não olha para cá ela, ela é igualzinha a gente ainda não fez nenhum vídeo mas talvez a gente um dia vai fazer algum sim e a gente vai gravar algum vídeo diferente talvez algum dia deixa eu fechar essa porta aqui vocês perceberam que está com menos air por causa do colchão o que é muito bom já que ela está carregando o celular e, ah, aliás como eu agora tenho um carro eu vou pedir o carro da, do namorado da Angélica, né emprestado só para dar umas voltinhas por aí e vai ser muito bom porque, tipo, eu vou de Sara para Criciúma Criciúma e Sara aí eu quero pegar um carro o que vai demorar muito tudo bem, né, gente? a gente, não se importa é perto da praia lá é bem longe, da praia e, é, rilando, rilando e, aliás, a Angélica acabou de sair de trabalho está toda pimposa da vida ringa ringa, toda ringa com sono e, eu não sei depois, ah mano, deixa eu mostrar deixa eu mostrar deixa eu mostrar cadê minha coisa? peraí tira minha carteira daqui minha carteira tá lá do outro lado a Stephanie que linda aqui, Angélica aqui, ó vamos lá aqui, isso boa, garoto deixa eu pegar aqui tira do papelzinho ali pra mim que tem meus dados ali não vou mostrar pra vocês eu só vou mostrar a fotinho pra vocês só porque ficou bonito fiquei, fiquei mal gato, mano só porque ficou lindo eu pensei que eu ia ficar feio pega aqui e tampa os dados ali olha, olha isso daqui, mano peraí, vamos pegar aqui na luz olha isso daqui, mano eu fiquei muito gato, mano eu jurava que eu não ia ficar bonito, não parecido comigo, né? é, é bem parecida olha, olha que coisa linda isso aqui mano, sério eu tô burro, mano eu pensei que eu ia sair um fuleco que nem as minhas carteiras de de identidade nossa, minha carteira de identidade, mano não, a de trabalho inteiro nossa, a de trabalho é horrível, gente sério, eu vou mostrar aqui eu vou mostrar a de mano, esse daqui é nojenta, velho só deixa eu tentar tirar daqui que tá um negócio obrigado, gente olha isso daqui, mano sério, não sou eu, velho juro pra vocês que não sou eu parece o Junior da Sandy Junior, saca? não, e essa aqui, gente pelo amor de Deus não, essa daqui tá boa, até essa daqui tá horrível nossa, mano, que maldade cabelo tá bem desgastado sem barba naquela ali até que eu tô com um pouquinho de... meu Deus, cara eu lembro quando a gente foi tirar foto é, então, a gente foi juntos a dela também tá bem acabadinha tinha acabado assim quem, tu? é, é nossa, era horrível tá vendo? ó, tipo, agora eu tenho minhas três ali burichinho minha carteira de trabalho é pior ainda sim, eu tenho uma carteira de trabalho e não trabalho eu sou uma pessoa muito boa nessa vida sim, é o que? tá pegando a tua deixa eu ver a tua amostra olha, olha isso daqui, mano nem parece ela, velho quer dizer, até que parece um pouquinho vai só o meu... eu era uma grela não era um palme a única coisa que não mudou foi o olho só que é azul e aliás, todo mundo da minha família tem olho azul menos eu quer dizer, o olho é azul e verde, né? é às vezes fica verde, né? desculpa não, mas eu juro, juro que o meu também fica verde às vezes a minha namorada vive falando isso e já é que eu não aceito esse fato que o meu olho fica verde e, bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado foi um vídeo bem pequenininho falando sobre a minha carteira nova e eu espero que eu agora comece quer dizer, agora só falta comprar o carro que vai demorar muito, né? porque eu não tenho dinheiro pra fazer então eu vou deixando o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado as redes sociais da minha irmã vai estar aí na descrição do vídeo Angélia que é o nome dela, tá? ah, eu não nem tinha preso isso meu nome é Angélica Angélica e é isso, muito obrigado porque eu sou o teu carro tchau tchau